Música Salve aí galera, empresa está fácil Hoje nesta oportunidade aqui Vou estar mostrando para vocês aí A localização centralina de trava elétrica original Corsa Se você tiver aí um Corsa Sistema de trava elétrica original Você vai estar localizando a centralina de trava elétrica dela A gente está aqui Coluna do carro, lado direito A gente vai estar soltando Esse acabamento aqui Fica aqui na coluna Do lado direito da porta aqui Bom, depois da gente soltar esse acabamento Depois você vai localizar aqui primeiro Tem uma central aqui Você vai estar desmontando primeiro essa central Vamos tirar aqui o parafuso do canhão 10 Soltar esse suporte aqui com esses relés Depois a gente vai estar retirando aqui a central Essa central maior Porque ela fica bem atrás aqui Ela fica para o lado de dentro da lataria do carro Então eu vou estar soltando aqui E mostrando para vocês a localização dela Aqui, ó Soltei os dois As duas porquinhas de canhão 10 Vamos soltar esse suporte aqui com esses relés Aqui, agora para a gente soltar Essa central, ó Essa A boa toadeira plástica aqui Dos dois lados Você pressiona ela Que a central sai para trás aqui A gente tem que tirar essa central maior Para a gente chegar até a centralina de travas Feito isso A gente vai chegar em um outro suporte aqui É onde ela fica aqui atrás Vou mostrar para vocês aqui A gente solta o suporte Vou mostrar para vocês Você pressionar ele para dentro aqui E ele sai igual um estojo Para cima aqui, ó A gente vai te soltar Esse suporte Também Que segura a central E agora a gente vai chegar aqui, ó Atrás desse papelão É onde está a centralina Fica bem Escondida mesmo Você tem que soltar tudo Para chegar até ela Onde ela está aqui, ó Vou puxar esse acabamento aqui Para não estragar Não danificar nada Que eu estou Essa centralina está funcionando perfeitamente Estou apenas desmontando Para mostrar para vocês A localização dela E, ó Duas chaves canhão 7 A gente vai retirar ela aqui também Para mostrar para vocês melhor Aqui eu vou retirar Ela aqui Só para mostrar para vocês aqui Como ela é Ó Essa aqui é a central de travas elétricas Vou limpar ela aqui Que vocês podem ver Essa é a central De travas elétricas Então original do Corsa Quando o carro já sai com o sistema De travas elétricas originais Eu vou deixar na descrição Do vídeo também Nosso vídeo de Substituição da central de trava elétrica Do Astra Que é bem parecido Aqui eu estou desmontando mesmo Só para mostrar a vocês A localização aí Que a gente tem que desmontar isso tudo Vocês viram onde ela é Presa aí Para dentro da Caixa de ar Aqui na coluna direita Mas Ela está funcionando perfeitamente É apenas para mostrar mesmo Né E caso Haja necessidade de substituir As cores aqui são padrão da GM Para trava elétrica Né Então eu vou deixar o vídeo do Astra Que vocês Caso necessidade De substituir Por uma central De travas elétricas aí Então você pode Estar Né Seguindo o vídeo do Astra Que aqui Não vai ter como a gente Fazer a instalação Porque ela está funcionando Perfeitamente É As cores aí Coincide É Com a do Astra aí Que é É Amarelo E preto Fio de motor É Vermelho e preto Também Fio de motor É marrom com branco E marrom com vermelho É Tranca e destranca Positivo no vermelho E o marrom negativo Então gaga Qualquer Né Qualquer dúvida Que vocês tiver aí Vocês É Pode colocar Nas perguntas aí Ó É Se quer Foi Mais uma dica aí Da empresa Está fácil Para vocês Localização Da centralina De trava elétrica Original Do Corsa É Lembrei sempre Desmontando Os acabamentos Passo a passo Como a gente mostrou aqui Né E agora a gente Montando aqui novamente Mandando aí Um forte abraço Para vocês aí Se vocês gostou do vídeo Aí dá um curte aí Para a gente E até o próximo vídeo aí Valeu galera Tchau 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 Tchau